Oi gente, tudo bom? Meu nome é Rosa Cis, sou professora da Oficina de Contação de Histórias do Projeto Estrela do Amanhã. Em ritmo de festa, de festa junina, eu estou aqui para fazer uma oficina com vocês, muito legal, de criação de acessórios para brincar a festa junina. Aqui, hoje nós vamos fazer uma gravata, pode ser um pedaço de papelão, uma cartolina, você corta no formato de uma gravata, essa aqui é compridinha, mas pode ser borboleta, gravata borboleta. Aí, gente, eu colhei aqui, ó, umas fitinhas, que é só cortar as laterais aqui, ó, fazer um acabamentinho, tá? Ó. Vamos cortando assim, ó. Você cola, você pode usar cola branca, a cola de tecido, tá? Pode pedir ajuda a mamãe, a vovó, o vovô, o papai. E aí, minha gente, o que que precisa para essa gravatinha? É muito legal se a gente colocar umas bandeirinhas. Essa bandeirinha pode ser de papel. Ah, eu tenho papel colorido aqui de bala, é um papel colorido de cartolina, ou um restinho de tecido, também pode ser, tá? Eu tô usando aqui uma cola bastão, ó. Aí, é só ir colando assim, ó, que vai dar toda a graça da nossa gravata, tá? Você pode botar a cor que você quiser, dependendo do material que você encontrar aí na sua casa, tá bom? Ó. Já vai entrando no clima da festa junina. Você pode colocar flores, né? Várias bandeirinhas, cada linha dessa aqui pode ter mais de uma bandeirinha. Aí, aqui, ó, a tia a Rose dobrou assim um pouquinho, é só colar aqui uma fita e, ó, tá pronta a nossa gravata, tá? Ó. Essa daqui é uma ideia de um acessório pra gente brincar a... o mês aí, né, da festa junina. É... o que você gosta? Eu tô com o meu laçarote, que também fiz, ó. Um laçarote com um chapéuzinho de palha pra brincar o... as quadrilhas, né? A festa junina da minha cidade. E vocês? O que gosta de usar? Vestido, calça remendada, o que que é chapéu, trancinha? Eu vou ficando por aqui com essa ideia, mas volto logo, logo, com novas brincadeiras, novas histórias e, quem sabe, até uma oficina. Beijo, meus amores! Beijos!